Música Vai, 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 anda! Chega, chega, chega! Chega! Sobe, sobe! Deixa o mitinho! Sobe, sobe! Sobe! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Sobe, sobe! Sobe! Sobe, sobe, sobe! Ô, Felipe! Vamos! André, fechadinha, fechadinha! Vamos, vai! André! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! André, sobe! Sobe, sobe! 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 To trás, to trás, to trás! To trás! Estou bem, estou bem! Rui, Rui! Daqui para a Fábio Zóricino, Faltou-lá! Grande para a Fábio Zóricino , rui, flashing! Obrigado.